Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne M5, então bora pro vídeo. O M5 é fabricado pela Verne, em roda onde é de 7.0 e vai ser lançado dia 20 de setembro de 2017, link da pré-venda aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.2 polegadas de resolução 720p, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção. O PPI é 282. De processador, ele usou o MT6750, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 e 4 de 1.0. A GPU é a Mali T860 MP2. Suas duas câmeras, tanto traseira quanto frontal, são fabricadas pela Verne. A traseira possui 13 megapixels e a frontal 8 megapixels. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 667 MHz. Sua memória interna é 64GB, expansível até 128. Falando em expansão SD, aqui tem um velho esquema que você já conhece, o da Baia Híbrida. Ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é o BGN, ele possui GPS e A-GPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, a bússola, o acelerômetro e o sensor de luz. Sua bateria possui 3.300 mAh e é fabricada pela própria Verne. A entrada de energia, 5V 1A, não possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul e preto e um peso de 145g. E se você quiser ver as dimensões do dispositivo, tá aí no vídeo, é só dar uma pausa. Chegamos finalmente ao valor, prós e contras. E antes eu quero afirmar que esse celular é um celular de baixíssimo, baixíssimo, mas bem baixo custo. Então não vamos exigir muito dele, porque ele é de 400 reais, ok? Então, vai lá. Primeiramente, o processador dele, ele não vai te deixar a mão em telefas do dia a dia. Talvez para jogos ele não seja tão eficiente assim, mas para WhatsApp, Facebook, Twitter e essas coisas, ele vai te dar um belo rendimento. O armazenamento dele de 64GB, tá bastante interessante, até porque, como eu sempre falo, é o bastante para suprir e sobrar a maioria das pessoas, já que 64GB é uma quantia consideravelmente grande. Se você não for guardar arquivos para ficar carregando no celular, vai te suprir de buenas. A RAM dele, que vai te dar uma bela fluidez na experiência com o celular, ele vai te dar uma possibilidade de trocar de aplicativos bem rapidamente, sem travar. E essas coisas chatas que a gente está acostumado no celular brasileiro, que tem pouca RAM, que fica travando, você vai mudar de um aplicativo para outro de festa, essas coisas. Então, com esse celular 4GB, ele não vai ter esse problema. Seu custo-benefício por 400 reais para um celular do dia a dia está um ótimo custo-benefício, já que aqui no Brasil, o que a gente compra com 400 reais? Nada, né? Sejamos sinceros, que 400 reais para um celular de custo-benefício está um preço bastante camarada. E chegamos finalmente aos contras. Primeiramente, ele não possui quick charge, o que é um ponto, talvez, negativo para quem vive grudado no celular e precisa do celular carregado rápido. Então, a bateria de 3300 mAh sem quick charge não vai carregar tão rápido assim, talvez isso te incomode um pouco. Mas, se você não ligar para isso, whatever, pode relevar isso, que não tem problema nenhum. E o outro contra ficou também na tela de 720p, para algumas pessoas que preferem nitidez na tela pode incomodar também, mas como eu falei, é um aparelho de 400 reais, não dá para exigir muito. Mas, é um contra, não tem jeito, a tela de 720p. Mas, me diz aí, você compra esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários. E vai lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada. Então, foi isso, pessoal. Se você gostou do preview do Verne M5, deixa aí seu like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.